Hora de falar de economia aqui no Jornal Jovem Pan, deste sábado. A primeira reunião do Conselho Monetário Nacional terminou sem votos sobre meta de inflação. O encontro, que aconteceu na última quinta-feira, ocorreu em meio a críticas de Lula sobre o Banco Central. Muitas críticas, inclusive, a gente tem reforçado aqui no Jornal Jovem Pan. E para repercutir esse assunto, a gente vai falar também sobre a autonomia do Banco Central, a taxa de juros no país e a meta de inflação. Então, recebemos aqui no Jornal Jovem Pan a economista Ariane Benedito, especialista em mercado de capitais. Ariane, bem-vinda, boa noite e bom carnaval. Boa noite, Lívia. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui nesse sábado de carnaval falando de economia, né? Que é uma das paixões da vida aí, né, Lívia? Obrigada pelo convite. Isso só aumenta o seu mérito. Em noite de carnaval você está aqui conosco. Então, vamos ao que interessa, né, Ariane? Vamos lá. Vamos começar falando sobre essa reunião do Conselho Monetário Nacional, que aconteceu na quinta-feira. Frustrou muitas expectativas, embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já houvesse adiantado que não haveria nenhuma discussão mais profunda em relação à política monetária, a meta de inflação, um ajuste em política de juros, de taxa básica de juros. Depois desse encontro, Haddad classificou, inclusive, o encontro como uma boa primeira aproximação. Queria te ouvir a respeito dos desdobramentos dessa reunião, principalmente no mercado financeiro. No campo econômico prático não houve muitas mudanças, não houve praticamente mudança nenhuma. Mas no campo especulativo e no meio político, quais foram e ainda são os desdobramentos desse encontro, dessa reunião, Mariane? Lívia, o mercado vive de expectativa, né, você descreveu muito bem, os movimentos foram puramente especulativos. O mercado adiantou ali um anseio sobre um tema que é discutido geralmente no meio do ano. É uma prática do CMN falar de metas, olhar as projeções já com números do próprio ano, do ano corrente. Então, não é uma prática, não é padrão dessa primeira reunião de início de ano tratar desse assunto. Mas como tiveram várias falas do atual presidente, ministros, enfim, o governo como um todo falando muito e como você mesmo disse, as críticas sobre o tema, isso evidenciou, deixou mais incerto para o mercado essa questão e aumentou a expectativa sobre a probabilidade de ser falado ou não, né. Mas o padrão de comportamento, ele foi cumprido, né, não foi citado no CMN nessa reunião da quinta-feira sobre o tema. Foi uma reunião, assim, rápida, apesar dos três representantes ali principais do Conselho Monetário Nacional já tinham conversado, né, saiu na imprensa que seria uma conversa ali de mais ou menos duas horas. Então, já tinham tratado de vários assuntos antes, né, sobre o que poderia vir ali para a reunião. A reunião, ela tratou sobre o balanço do Banco Central, resultado de 2022, que ficou deficitário, né, e a justificativa da autarquia foi o aumento do, o impacto do cambial, principalmente, em torno de 6,8% na valorização ali anual, que impactou o balanço, e também a inflação em relação às dívidas, né, pré-fixadas da carteira do Banco Central. Então, essas foram os principais, os principais destaques, né, inclusive o que trouxe na live do Banco Central após a reunião que aconteceu às 18 horas. Então, eu acredito que até junho ali a gente vai ter ainda esse tema muito predominante no mercado, né, se continuar como andam essas críticas por parte do governo em relação à taxa de juros, principalmente a magnitude da taxa de juros, um posicionamento ali diferente do Banco Central, que a gente está vendo que o Banco Central também está bem persistente nas suas falas, e dá para entender pela conjuntura, né, então deve começar, mas a partir agora de março a gente já começa a ter dados macroeconômicos do período de 2022, e isso vai mexer nas projeções dos economistas, que, como você mesmo falou, não teve movimentação nenhuma, está difícil de projetar, né, olhando para o retrovisor, o que existe um consenso entre os especialistas de uma herança de cenário ainda de 2022, não só para o Brasil, mas como para o mundo, e as características problemáticas de cenário, elas são muito incomuns, né, quando se trata de economia global, e a próxima reunião em junho e em março a gente entra ali com a promessa do ministro Haddad de apresentar as diretrizes orçamentárias, as diretrizes fiscais como um todo, né, e isso vai facilitar a direção que o mercado vai tomar, e também a expectativa, novamente, né, mais certeira para essa reunião de junho. O que eu acho sobre meta de inflação, né, Lívia? Eu acho que não é uma discussão que deveria acontecer neste ano, né, já expressei a opinião um pouco mais técnica sobre se é correto falar sobre mudança e principalmente aumentar a meta de inflação, né, o centro e as bandas, acho que a gente só está mudando, a gente só está assumindo um preço maior para a economia, a gente está afindando que o custo Brasil, ele está mais caro, né, e isso não necessariamente tem um impacto nos juros, né, que é o que o próprio Campos Neto tentou explicar, ficou de uma forma muito técnica ali na entrevista que ele deu também no início dessa semana, mas basicamente é, a gente não pode afirmar que uma mudança de meta de inflação traga uma mudança nos juros, né, muito pelo contrário, há uma preocupação do lado do Banco Central e os especialistas andam divididos, né, mas tem uma parcela ali também que contribui para essa afirmação do Banco Central e essa preocupação de que uma mudança, uma flexibilização na meta pode causar um movimento contrário que a gente está esperando, né, ao invés da gente ter uma queda de juros, a gente pode ter um aumento via expectativa desses juros e o juro final para a população brasileira não vai chegar junto com esse corte de juros. Então essa é a preocupação inicial, até porque ainda se estuda essa eficiência dos juros de hoje que vai impactar em 2024, né. Então basicamente é essa a discussão agora em torno de meta de inflação da próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, as críticas e o posicionamento do Banco Central. Agora essa possibilidade que foi aventada recentemente de revisão da meta de inflação um pouquinho mais para cima de uma previsão de 3,25% agora em 2023 para 3,5%, isso realmente pode acontecer, isso pode ser anunciado nesse próximo encontro, nessa próxima reunião, não é o que o governo esperava, mas não deixa de ser uma sinalização a essas críticas que o Banco Central tem recebido dele. Exatamente, o meu entendimento sobre essas propostas mais amenas colocadas é sempre buscar o meio termo entre o que o governo está pedindo e o que é o ideal de se fazer, o que mostra que eles estão tentando manter um cenário mais ameno, mais suave nos diálogos, né, para ver se tenta causar menos impacto, principalmente quando a gente fala de mercado, né. Eu acho que essa mudança, assim, eu defendo, obviamente, a não movimentação, principalmente reajuste para cima, porque, ao meu ver, a gente só está assumindo, como eu falei, o preço do dinheiro mais caro, acho que a gente tem que buscar cada vez mais, né, a inflação. Só que também a gente passou por uma mudança estrutural pós-pandemia das economias globais, não só da nossa, e que é válido a discussão, o diálogo sobre revisitar o sistema de metas, né, e trabalhar tecnicamente para entender se realmente essa meta, ela é viável, né, porque a gente está com uma dificuldade de atingi-la, mas levar para a discussão a ponto de ter que mexer e aumentar, eu acho muito delicado, principalmente por esse motivo de a gente não ter certeza até o momento, se realmente um aumento na taxa de juros, uma flexibilização, desculpa, um aumento das metas de inflação, uma flexibilização nesse regime, vai causar o que é esperado, que é o juros menor para esse combate, né, até o momento não faz o menor sentido. Então, essa proposta colocada vem mais para uma suavização do diálogo, né, e diminuir um pouco esses embates. Então, fazer acontecer na questão do Banco Central, executar aquilo que ele tem que executar, né, como órgão fiscalizador ali desse sistema e aplicação de política monetária, mas também atender a um pedido do governo. Eu acho que essa busca do meio termo, o diálogo nesse sentido, é saudável. Agora, se vai acontecer ou não, aí eu acho que tem muita coisa ainda pela frente para chegar a gente ter um sentimento de certeza se a própria discussão vai realmente trazer isso, né, Lívia? A bandeirinha branca, então, que por enquanto segue erguida, segue de pé e continuaremos acompanhando todas essas movimentações. Gostaria muito de agradecer-lhe mais uma vez economista Ariane Benedito, especialista em mercado de capitais. Obrigada pela entrevista, Ariane. Boa noite e volte mais vezes. Obrigada, é um prazer. Obrigada, Ariane. Obrigada, Ariane. Obrigada, Ariane.